Hoje vamos falar um pouquinho sobre conceitos básicos. A construção desse conceito envolve situações cotidianas, como ordenação, auxiliação, classificação. Pois bem, separei algumas ilustrações para vocês. Qual é o menor? Olha, o solzinho menor é o do meio, onde o meu dedo está apontando. Quem está fora da piscina? Olha, é o cascão, ele está em cima. Olha o meu dedo apontando para ele. Qual é o maior? O maior é a bola do meio. Olha o tamanho dela. E olha o meu dedo apontando para ela. Quem está em cima? Olha a Mônica, está em cima de um banquinho. E o meu dedo também está apontando para ela. E agora, quem está dentro da piscina? A Magali. Olha que delícia de água. E meu dedo também está apontando para ela. Quem está embaixo? Olha o porquinho chauvinista do cascão. E meu dedo também está apontando para ele. Olha, quem está com o livro aberto? O Cebolinha. E meu dedo também está apontando para ele. Viram que exemplos legais? Agora vamos para a apostila, que é hora de fazer atividade. E aí E aí E aí E aí